Ozonioterapia. Saiba o que é e quais os benefícios do tratamento. Benção de Nossa Senhora da Uva atrai fiéis no município. Não saia daí. O F Notícias começa agora. Oferecimento Florence. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Olá, segunda-feira, 8 de fevereiro. Está no ar mais uma edição do OF Notícias. E vamos começar o programa de hoje dando uma dica de saúde para você que sente dores no corpo. Existe uma forma de curar esses incômodos com a aplicação de um gás. Saiba mais detalhes na reportagem. E se uma técnica desenvolvida a partir do ozônio pudesse resolver as suas queixas com as dores pelo corpo? Você toparia realizar esse procedimento? Conheça agora um pouco mais do processo da ozônioterapia. A ozônioterapia é um gás que parte do princípio do oxigênio, onde ele se desdobra de duas moléculas para três com uma função simples e categórica, que é otimizar a utilização do oxigênio no nosso corpo. Que é até 120 ml. Desligamos. O teto específico, ele vem com o furinho. O Luquinhas vai tirar um pouquinho a máscara. Que não pode com máscara. Lucas vai respirando fundo. Isso. Dores articulares, dor na coluna, dor no ombro, joelho, pulso. A gente tem muito a questão da coluna, né? Esporão, facite plantar, toda a parte estética, como eu havia falado. Então, celulite, gordura localizada, flacidez, acne. Se utiliza muito em tratamento de acne. E também utilizamos muito, muito, muito nessa parte de envelhecimento. Emagrecimento. Enfim, ele tem uma infinidade de formas de utilizar. E o que vai determinar a forma que a gente vai utilizar é a queixa do paciente. E aí se controla no aparelho a microgramagem e o fluxo, que é onde se torna a janela terapêutica dele. A Adriana alerta que algumas patologias impedem a realização da ozonioterapia. Na parte local, ela não tem maiores contraindicações, tá? Sim, existem algumas restrições que são raras. Mas, na parte local, pra esse tipo de terapia, é tranquilo. Agora, na parte sistêmica, já é um pouco mais complicado. Existem, sim, contraindicações. Uma delas é hipertireoidismo. Por quê? Porque o ozônio, ele vai acelerar o metabolismo também. Então, a pessoa que tem hipertireoidismo, ela já é uma pessoa acelerada. O metabolismo dela já é muito rápido. Então, eu vou acentuar isso. E uma outra contraindicação, que é regra, é a síndrome de G6PD. Síndrome de G6PD é a falha que a gente tem em uma enzima, certo? Que ela produz um tipo de anemia grave. Então, assim, é difícil as pessoas terem essa síndrome. Ela é rara, sim, né? Mas ela é uma contraindicação absoluta. Porque ela faz com que o nosso corpo não produza os glóbulos vermelhos como deveriam. Então, não tem por que eu colocar ozônio, certo? Que o corpo não vai absorver esse oxigênio. Olha aí que bacana, né? De repente, a sua dor pelo corpo pode ser curada com essa técnica. Falando em saúde, chegaram nesta segunda-feira, dia 8, 420 doses da vacina Coronavac em Flores da Cunha. Deste lote, 80 serão direcionadas aos profissionais da saúde e 340 para idosos acima de 85 anos e idosos acamados acima de 80 anos. A vacinação dos idosos com mais de 85 inicia nesta quarta-feira, dia 10, no Salão Paroquial. Das 8 da manhã às 11 e meia e das 13 e 30 às 17 horas. É preciso levar junto um documento com foto, a carteira de vacinação e o cartão SUS. Já a imunização dos idosos com mais de 80 anos acamados será realizada com agendamento pelo telefone 3292-6825. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florenci. Camaleoa Produções. Registrando seus melhores momentos. Fotos famílias, aniversários, temáticos, books de 15 anos e muito mais. O final de semana foi marcado pela bênção da Nossa Senhora da Uva em algumas comunidades do interior de Flores da Cunha e no centro da cidade. O ato integra a programação do evento É Tempo de Vindima. A bênção foi realizada pelo pároco Frei Edson Sequin, nas comunidades de São Gotardo, São Cristóvão, Alfredo Chaves, Martinho e na Igreja Matriz. Na ocasião foi apresentado o estandarte da Nossa Senhora da Uva, pintado à mão pelo artista local Jesus Reis Pereira. O tecido de linho, o qual recebeu a pintura da imagem da santa, foi embebido em vinho branco e passou por um processo de sacralização. O artista falou um pouco do seu trabalho e do processo realizado com a Nossa Senhora da Uva. Eu me criei dentro de uma família cristã, por exemplo, eu fazia os tapetes de Corpus Christi ainda na época que a gente ia buscar a serragem na marcenaria, depois a gente no porão da igreja tingia toda ela com o tempo, a gente fazia isso muito em oração e depois a gente iria desenhar e confeccionar os tapetes, que eu trabalho com eles aqui em Flores da Cunha também, tanto para a prefeitura quanto para outras empresas. A base do meu trabalho foi uma Nossa Senhora da Uva, que é a oficial que está no Louvain em Paris, que é de um artista chamado Jean-Pierre, mas eu não copiei, eu não consigo copiar, eu criei uma Nossa Senhora que tem a cara de flores, que tem a cara de nós no Brasil, dos guerreiros que estão aqui na Serra trabalhando e que colonizaram aqui também, então é mais nesse sentido. Vai ficando por aqui mais uma edição do OF Notícias. A gente agradece a sua audiência e a sua participação e fique com a gente através das nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Youtube. Também você pode mandar a sua sugestão de pauta para nosso WhatsApp, 999734771. OFTV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Até a próxima! Oferecimento Florence, Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos.